Olá pessoal, eu me chamo Sérioja Mariana e estou aqui para fazer um convite para todos vocês, que a partir de novembro, do dia 4 de novembro, nós estaremos com o primeiro webciclo de cientista da CEL. E aí, toda quarta-feira até o final do mês, nós teremos várias mesas super legais. Em especial, eu convido para o dia 18, que é a mesa que eu vou mediar, com os professores Monique Siqueira e o Flávio Edler, que vão discutir sobre os desafios da medicina acadêmica a partir de meados do 800. Aguardo vocês!